Legal galera do Rock'n'Roll, deixa eu contar pra vocês aí a história, deixa eu tomar meu cabelo aqui, do dia mundial do Rock'n'Roll, antes deixa eu mostrar pra vocês o negócio aqui, peraí, 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 ó, dá um look, é, são estrobos dos anos 80 de uma grande equipe de som de Curitiba que eu herdei, ó, farolzão centelha, farol de carro, bicho, muito massa, eu uso lá na cesta rock eles, moçada, mas voltando a Ao papo, ao papo, dia do Rock mundial, dia 13 de julho, cara, o dia do Rock iniciou, cara, naquele show que teve o Live Age em 1985, cara, aliás, no filme do Queen, fala muito sobre esse show, foi um show transmitido globalmente para 100 países, cara, e nesse show aí, ó, o Bob Geldof, aquele cara que fez o filme do Pink Floyd, né, que doidão do Pink Floyd, The Wall, Ele que, ele que bolou esse show aí, é um evento gigantesco, pra conseguir arrecadar fundo, pra ajudar o pessoal lá da Etiópia, o Live Age, e foi convidado em várias bandas, cara, e daí aconteceu umas loucuras, cara, aí, o Black Sabbath tocou, cara, o Darren Street tocou, Phil Collins, várias bandas, cara, e o Led Zepp, daí depois de muito tempo, se o Rio Neal também, né, cara, só que já na época não tinha mais o, que faleceu, né, o John Borja, o Bozo, já tinha falecido faz tempo, né, O Led Zepp tava separado e se reuniu pra esse show aí, e convidaram pra bateria, Phil Collins, do Genesis, né, e depois de fazer o show, Phil Collins conta a lenda que, Phil Collins ficou empolgadão, cara, com aquele evento, e falou assim, ó, bem que a gente podia criar, nesse dia, o Dia Mundial do Rock and Roll, foi a ideia dele aí, cara, mas, o pessoal até que achou legalzinha a ideia, mas ficou ali, Ninguém levou a frente, mas aqui no Brasil pegou, cara, no Brasil pegou, e aqui no Brasil se comemora o Dia Internacional do Rock and Roll, ainda bem, porque nós somos do Rock and Roll, mas, olha, pra mim, todo dia, todo dia é Rock and Roll, Toda sexta-feira eu comemoro na Sexta Rock o Dia do Rock and Roll, e como eu, tem muitos roqueiros em Curitiba, que marca a presença e curte roqueiro de peito mesmo, aquele que frequenta a Sexta Rock, aquele que veste camiseta de banda, que põe a pucerona de metal, que veste roupa de coro, se possível, se tiver um opalão, esse tipo de vida, rock and roll que eu estou falando pra você, eu vivo isso, desde meus sete anos de idade, e vou dizer pra você, não faz mal nenhum, porque estou aqui, vivo na atividade, Falou, moçada, então digo pra vocês aí, ó, feliz dias do Rock and Roll, moçada, hoje, mas nós vamos comemorar na Sexta-feira, dia 15, agora, Sexta Rock especial, Dia do Rock and Roll, vai lá curtir com o DJ Tank, vou montar um paredão de som da Thunderbolt lá, vou botar um telão gigante, vamos tomar muita bereja e curtir o Rock and Roll, e no sábado, de quebra, vou fazer duplex lá na, uma Power King, Thunderbolt e Power King, lá no Camila Restaurante, no Pinheirinho também, falou moçada, São duas festas, sexta e sábado, pra você curtir o Rock and Roll, porque aqui em Curitiba, a gente sempre foi o Rock and Roll, falou moçada, I like Rock and Roll, feliz dias do Rock. Nesta Sexta, dia 15 de Julho, venha para a Sexta Rock Black Ball, comemorar o Dia Internacional do Rock and Roll, o melhor do Rock and Roll e do Heavy Metal com o DJ Tank, participação DJ Pantufa, venha para a Sexta Rock Black Ball, comemorar a Semana Rock and Roll, você não vai ficar de fora, vai? Tchau, tchau.